Seu tipo, SUT! Cadê você, SUT? SUT! Oh, S***! É um metal, Frank! Você precisa ser ensinado algumas maneiras. Eu quero de novo. Pega essa televisão aí pra você. Pega essa televisão aí pra você. Não temos. Eu estou aqui! Eu estou aqui! Como é que eu faço aqui? Nossa senhora! O que é isso? É um jogo legal também do Juiz Dread 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 Caralho, eu não olhei o tempo nisso, agora que eu lembrei. Vou drogar muito, daqui a pouco eu vou sair, daqui a pouco eu vou sair. Eu vou sair, daqui a pouco. Bora. Caralho, caralho! Que isso? Quem vai voltar na fase depois? 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 Quem vai voltar? Quem vai voltar na fase depois? Isso é o espírito! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.